Fala pessoal, vídeo sobre o evento com mais uma armadilha aqui, usando aqui o mesmo vídeo que eu usei anteriormente o mesmo buraco, vai ser uma armadilha subterrânea só que com peças diferentes agora eu vou usar aqui dois tornos com entalho, já vou colocar o primeiro aqui venho com o segundo aqui agora pessoal, vou estar usando essa peça aqui, que vai ser tipo uma armadilha com a proteção em cima ali da isca o animal vai ter que ser obrigado a mexer naquela peça, ok? assim dificultando muito mais para ele pegar a isca, e aí ele vai ter que desarmar essa armadilha então agora vamos aqui, vou colocar aqui um torno atravessado e o gatilho agora vamos para a montagem no vídeo anterior eu usei duas forquilhas, agora eu estou usando dois tornos, ok? coloco aqui com bastante cuidado, ok pessoal? aqui ó, duas forquilhas ou melhor, dois tornos, né? agora eu vou pegar aqui ó, o açoite pessoal está com muita pressão então é muito importante que faça sempre com muito cuidado, ok? muita cautela, para que não haja nenhum tipo de acidente não recomendo criança fazer, reproduzir aqui esses vídeos, ok? ok faça sempre com paciência, ok galera, ó vamos lá mais uma vez, ó coloco ali essa peça, ok? feito isso, vamos lá, vamos encaixar essa outra aqui, ó lembrando, é uma armadilha, ó de muita pressão, então faça sempre com cuidado aqui ó, é sem corte, é sem nada então vamos lá com paciência, que você vai ver o vídeo aí dando certo e você vai fazer aí, com certeza você vai conseguir ter êxito na captura aí da caça, ok? ó o açoite está com muita pressão agora vamos lá deixa no comentário pessoal, o que vocês estão achando aí dos vídeos aí, ok? acabei de colocar um vídeo aí, novo para vocês, deixa um comentário vou diminuir aqui a pressão aqui do gatilho, que está muito forte então vou diminuir um pouco que é o que está aqui atrapalhando a montagem da armadilha faço aquele nó de porco, ó coloco o gatilho de novo, agora com menos pressão agora vamos aqui de novo agora vamos lá agora sim, com menos pressão vamos aqui dar início a montagem daqui do gatilho quando firmar pessoal, aí solta, ok? agora firmou, agora deu certo aqui tá vendo pessoal? é sempre assim, ó tenha paciência, vai dar certo, ok? não adianta a pressa aí ó agora você vai abrir o laço aí, ó abre bem o laço tem cuidado para não desarmar no teu rosto aqui está pronto, ó mais uma armadilha aí de sobrevivência para que vocês possam aí estar reproduzindo e conseguindo ter isso aí na captura de uma caça, ok? agora eu vou mostrar para vocês aí mais perto, ó e aí 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 agora que vocês viram aí em volta da armadilha vamos fazer o desarme pessoal, né? comprovando aqui a eficácia da armadilha lembrando que aqui, ó uma paca, uma cutia, um javali, um cateto ele vai vir, vai focinhar com força, ó você vê que esses gravetos aqui, ó da própria do próprio tornozinho é para dificultar ele pegar lá um milho, ó então ele vai a cabeça dele é grande ele vai ter que focinhar aqui vai tirar esse gatilho e será pego, ok? lembrando que é para usar cabo de aço a corda aqui é só para ficar visível aí para vocês, ok? e ficar bom aí o tutorial lembrando pessoal já que estão aqui, ó já curta, comenta, compartilha se inscreva aí no canal ativa o sininho de notificações, ok? assim eu vou aí notificar você sempre que tiver vídeo novo diariamente tem vídeo novo para vocês, ok? então recomendo vocês também a visitar minhas outras plataformas visitem lá pessoal em todas elas é Vitor Sobrevivente é só ir lá conferir todo dia tem vídeo novo também acompanha a gente dá aquela forcinha para a gente, ok? então vamos para o desarme o animal vai vir aqui, ó tem quem achou aqui ele vai tocar ali pessoal está vendo? desarmou fácil, fácil você teria aí uma caça podendo sobreviver numa selva, ok? então agora vamos para o segundo desarme, ó passou ali por trás outra vez, ó coloca aqui o gatilho armou agora vamos aqui, ó abre o laço mais uma vez está armado aqui mais uma vez a armadilha, ó toda vez eu gosto de fazer dois desarme para comprovar a eficácia da armadilha, ok? assim demonstra a eficácia dela, ó então vamos mais uma vez o animal vai vir, ó tem, tem, tem cheio de fome ele não sabe o que é uma armadilha ele vai ali, ó meter aqui pessoal, ó fácil, fácil, ok? observe que aqui a corda está folgada e com a açoite está folgada, ok? e aí a corda aqui pode machucar então é só para comprovar para vocês, ó quanto mais ele se mexer mais ele vai ficar a pé não consegue sair do laço então valeu pessoal espero que tenham gostado já curta, comenta, compartilha se inscreva no canal e até o próximo vídeo e aí tchau 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 tchau